Vlad, você já comeu ou você gosta de cogumelos? Cara, eu gosto. Então vamos comer hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. Já se inscreve no canal, deixa o like, porque hoje a gente vai fazer uma degustação de cogumelos. Não tive boas experiências com cogumelos. Calma. Além do champião. Calma. A gente precisa fazer uma abertura aqui. A gente vai estar falando dos cogumelos que a gente costuma trazer na nossa culinária normalmente. Cogumelos comestíveis com propósito nutricional. Não, mas foi isso que eu quis dizer. Não, tudo bem. Agora eu percebi que talvez o que eu falei não... Você entendeu o que a gente poderia ser aberto aqui? Não tem o propósito recreativo aqui não. Não, eu já provei cogumelos na comida. Ok. Em especial o shimeji detestei. Ok. E eu sei que ele está aqui de novo. Tá, vai estar. Só que a gente comeu cru aquela vez, não foi? Sim, mas não. Agora está preparadinho. Está bonitinho. Gostou muito que você vai gostar. Está feito com molho shoyu. Bom, vamos começar. Tem um monte de cogumelos aqui. Vamos para o shimeji. Bom, mas para a gente começar aqui, temos o que talvez seja o queridinho das pessoas. O mais popular. Não, o mais popular seria o champião, né? Porque ele está no estrogonofe, na pizza. Talvez. Mas o shimeji é o... Concordo, concordo. O segundo, talvez. Porque ele é muito comum em restaurantes japoneses. Tem cheiro que coloca na pizza também, cara. É? É. Acho que também está dentro da dieta de quem é vegetariano. Eu tenho uma amiga que é vegetariana, que ela comia muito shimeji. É, todo mundo. Ela meio que substituía a carne pelo shimeji. Isso, fungos, de maneira geral, compõem boa parte também da dieta vegetariana, vegana, enfim, porque tem uma boa... Bom sabor. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Faz aí. Ele foi preparado, de acordo com o Lucas, com a receita que recomendava, tá? No molho shoyu aqui, com manteiga. Então, vamos dar uma misturadinha aqui. Então, um cogumelinho na manteiguinha, refogado. Isso. Com um shimejinho. Ou com um shoyuzinho. Isso. Cara, eu nunca comi assim, preparado. Provei aqui na hora épica, cru e não foi legal, não. Cara, que coisa boa. Meu amigo. Nossa. É bom, né? Meu amigo, quando você for em restaurante japonês, pede a porçãozinha. Tô me sentindo um hobbit aqui. Bom, né? Hobbit e cogumelo. Hobbit e cogumelo? Sim, sim, sim. Sim. Eu achei que cogumelo é pão duro. Hã? O quê? O hobbit. O hobbit. Frodo. Sim. Senhor do Anéis. Eles comem um pão duro. Não. Vezes cogumelos. Durante a aventura deles. Eles falam, nossa, cogumelos. Vai todo mundo doido comer o cogumelo. Isso aí é uma das comidas que eu mais gosto, cara. De verdade, assim, principalmente quando eu vou em restaurante japonês, cara, eu peço porçãozinha, depois porçãozinha. Mas deixa eu te perguntar, você gosta do shimeji em geral ou esse modo de preparo específico? Esse modo de preparo específico, assim, ele cru, eu acredito, ele é horrível, não é pra ser comido cru, mas assim, é muito bom. Esse jeito, ele é muito bom mesmo. Tem gente que tem um pouco de receio, porque tem gente que tem certo preconceito de comer cogumelo. Eu falo pra vocês. Fungo. Sem fungos. Come. Com shoyu, manteiga, fritinho na chapa. Gostoso demais. Se o Balinhão falou que tá bom, é porque tá bom. É, é isso aí. Qual a nota, Balinhão? Desculpa. Eu dei 10. 10 também. Próximo. Bom, pessoal, nosso próximo cogumelo aqui, nosso próximo fungo é um shiitake. Sim. Já adiantando aqui que, tirando o champignon, eu nunca comi nenhum. Nem shiitake? O shimeji agora foi a primeira vez. Tá. Temos aqui, Vlad, a versão dele cru. Tá. Como ele vem in natura. In natura. In natura. Essa é a palavra. Exatamente. Aqui, ó. Na natureza, ele nasce assim, ó. Ok. Ele brota. Parecendo esse guarda-chuvinho aqui. Sim. Mas não é esse que a gente pode comer. Tá. É esses aqui cozidos. Eu não sei como foi preparado aqui, mas acho que na manteiga, viu, Balinhão? Você já vai em todos assim e se não tiver muito bom? Eu já comi já, outras vezes. Tá. Cara, você vai sentir que ele é um pouco mais carnoso. Carnoso. Eu vou provar um pedacinho primeiro. Não tem como você não gostar, cara. É muito bom. Manteiga, azeite e cebola. Manteiga, azeite e cebola. Hum. É bom, fica mais carnoso mesmo. É. Agora entendi o que você falou. Ele é gostoso mesmo, cara. Cara. Eu sou suspeito a falar que eu gosto muito de cogumelo, cara. Não, ele é gostoso mesmo. E eu acho que ele compõe pratos muito bem. Isso aqui acompanha com muita coisa, fica gostoso. Ele é gostoso, mas eu acho que o ximed estava muito melhor. Eu prefiro o ximed também. Eu dei um 10, não foi? Foi. Cara, assim, eu mais que serviço em isso, acompanhando alguma coisa. Não, comeria. Comeria tranquilo. Bem gostoso, né? Eu dei uma nota 8,5. 8,5? 8,5. Eu vou dar um 9. Ok. Próximo. O próximo nós temos aqui o cogumelo Paris. 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 Isso. A Paris não é uma cidade? É uma cidade, na França. Talvez eles tenham descoberto esse cogumelo lá. Essa versão in natura dele, parece um pãozinho de queijo. Parece mesmo. Antes de assar. Um cogumelo do Super Mario aí desbotado. Tem um cheiro bem mais ou menos. Deixa eu ver esse aqui, que eu não vi como ele está. Pera aí. Visualizando assim, eu sempre falo que, na minha opinião, quando vem servido, lembra muito o aspecto de um champignon. Só que maior. Sim, porque corta igualzinho, né? E ele geralmente corta um tamanhos menores, às vezes. Esse cheiro está normal desse... É assim, meio fedidinho, né? É um fungo. É um fungo. É um fungo. Entendi. Funghi. Foi preparado do mesmo jeito dos outros, né? Você está no shoyu. Rapaz, o cheiro está bom, viu? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga e depois, no final, volta a shoyu e mistura. Tá. Deixa eu ver. Esse aqui, talvez eu não seja o grande fã dele. Está gostoso. Não, está gostoso. Está gostoso. Tem cebola também, né? Tem cebola. Você que fez esse? Sim, os dois. Rapaz, você está um culinário, viu? Sim, está bem gostoso. É, é. Está mandando bem. Ah, nunca pensei que um dia eu ia me esbaldar no cogumelo. Está bom, irmão. Comestível. Está boizinho, hein? É importante ressaltar. Comendo, com meio. O Marco que falou, acho que hoje eu vou no rodízio japonês. Você gostou do shimeji? Ele que está boi. Você gostou do shimeji, não. Qual o nome? Paris. Com certeza. Está muito bom, cara. Mas melhor que o shimeji? Não. Melhor do que o... Mas bem próximo. Qual foi o outro que a gente comeu? Foi o shiitake? Eu acho que eu preferi esse. Eu preferi o shiitake. Mas foi o seguinte. Tão bom quanto o shiitake, mas não melhor que o shimeji. Exato. Nota 9 também. 9. 9 também. Mas sim, tem diversos outros fungos, diversos outros cogumelos, com diversas formas de se comer eles diferentes. Entre eles, por exemplo, a gente tem uma das coisas mais caras na culinária, que é a trufa. Aquela trufa negra. Sim. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. É um fungo também. É um cogumelo? É um fungo também. Eu não sabia. O shiitake era tipo uma planta, que você faz só a raspinha. Cogumelo antes de sair do... Raiz? Eu não sei como que é o brotamento dele. Ele é super difícil de encontrar. Caríssimo. Ele pegava antes dele... É isso. Tem uma história que só uma certa espécie de porco consegue farejar a trufa negra. Tem esses javali, porco... Java porco. Java porco. Java porco. Tem uma história também que o porco come, aí ele tem que fazer bucô, e o cara catar a trufa no bucô do porco. Essa eu não sei, porque a trufa sai inteira. O pessoal traz ela inteira e rala. Tem o café que fazem... Verdade. Que o grão sai... Porque daí é de um certo tipo de pássaro, ou bicho, não lembro agora, que não é capaz de digerir o café. Aí ele sai com propriedades extras. Tá gostoso, não tá? Tá gostoso aí, não tá? Bom, qual nota vai dar? Nove. Vou dar nove também. A gente já dá das notas? Já. Tem mais quantos cogumelos aí? Tem mais um. O mais famoso. Vamos pro próximo. Bom, Vlad, temos aqui o último. Provavelmente o mais conhecido, o mais aceito no prato do brasileiro. Ok. Champignon. O mais barato também. O mais barato. O mais em conta. O campeão. O que vem em conserva. Você gostou do trocadilho? Champignon, campeão. Entendeu? Champion. Ok. Champions League. Ok. We are the champions. É a liga do cogumelo, então. Sim. O campeão do LOL. Tá bom. Gostou? Gostei, gostei. Você sabe o que é o campeão do LOL? Sei. O que é? São os heroes do LOL. Exatamente. Ah, o cara é gamer, você viu? É gamer. Você é do LOLzinho? Eu joguei LOLzinho com um período de tempo muito curto. Você jogava bem? Não. Tá com cheiro de trigo. Eu não consegui me adaptar. Farinha de trigo? Bom, pode ser. Pode ser. Tá com cheiro de farinha de trigo. Mas tem graça. É muito sabor da conserva. Mas tem um detalhe também. Os outros foram preparados. Esse aqui abriu a conserva. Talvez o preparado também fique bom. É porque os outros não dá pra comer cru. É. Você come cru. Esse você bota na salada. No stroganoff. No stroganoff. No stroganoff. Já comi pizza. Tem pizza. Bota na pizza. Sanduíche. Ele do jeito que ele tá aí. Um sanduíche. Tem um misto quente. No misto quente. No sorvete. No sorvete, será? Pega o sorvete lá. Eu tô vendo até onde vai o limite. Pega o sorvete lá. No suco. Não, não pega não. Esquece isso aí, cara. Acabou o sorvete? Os baixos de lá que acabaram lá? Acabou. Os baixos de lá que foram embora no segundo dia, irmão. Eu imaginei. Bom. Mais sem graça. Mais sem graça. Mas tem um espaço no meu coração pro champignon. Sim. Ele é fofinho. É, tem uma nota... Ele é ok. Mas assim... É muito cuti, cuti. Champinhão. Dota 7. Tá bom. Comparado com os outros aqui, hoje é um 7. Porque os outros são realmente muito melhores. Vou manter isso. E eu queria... Assim, como eu disse, tem diversos outros cogumelos. Deixa a sugestão do que mais a gente pode trazer nesse sentido. Porque esse vídeo foi legal. Qual foi o melhor pra você? Chimed. Chimed. Qualquer pronúncia correta? Chimed ou Chimed? Ah, do jeito que você quiser. Do jeito que você prepara só mandar. E o último... Qualquer uma das duas pronúncias tá errado, eu acho. Último Paris. Isso, o Chimed é Paris. Os meus favoritos. Por quê? Não, eu preferi o outro. Qual que era? Foi o outro? Chitake. Comer vários cogumelos e gostar de comer cogumelos. Todos. Todos. Fungos. É isso aí. Siga o meu no Instagram. Siga o meu lá no Instagram. Siga a hora épica no Instagram. E no TikTok. E no Quai. E até amanhã. Até.